E aí Nerd Sinoplos e Tatuários, eu sou o Faustino Neto, um nerd tatuário Estamos de volta aqui produzindo conteúdo pra vocês, muito obrigado, rapidinho, rapidinho Eu quero nem saber, não vai ter vinheta, porque assim, vamos falar sobre Aladim A mesma empolgação que eu tô, sai do filme assim, eu tô aqui hoje Prepare, prepare pra vocês, assim, Aladim é uma grata surpresa Caramba, muita gente criticou logo no começo, o gênio vai ser azul, o gênio vai ser azul, ele vai parecer humano Meu amigo Eu gostei do gênio, o Will Smith é um grande gênio, ele fez uma puta atuação Primeiramente, pra vocês, começando a falar do gênio O gênio do Will Smith eu comprei, eu comprei o gênio do Will Smith Tudo bem, o gênio de 1992, da animação Porra, não tem nenhuma comparação, tudo bem Não vou questionar isso, o gênio é melhor, da animação Você tá falando quem, velho? Você sabe quem foi que fez o gênio da animação? Você sabe! Rob Williams, tinha milhões de vozes, o cara é carismático Por foda, é o Rob Williams, o Will Smith também, é o Will Smith A única coisa que eu não gostei do gênio, foi aquele gênio bombadão Parece que pegaram o The Rock, o dublê de corpo O The Rock foi o dublê de corpo do gênio, só botaram a cabeça do Will Smith quando ele era gênio Não precisava de tanto, eu sei que o gênio, ele é parrudão, é grande Tem uma massa corporal maior do que todo mundo Tudo bem, mas não precisava ter exagerado Não precisava Tem momentos que o gênio parece mais um Blue Man Group ali Não precisava também daquilo tudo Mas, bem, gênio pra mim tá perfeito Não tá 100% perfeito, mas eu gostei do gênio As músicas, caramba Eu saí cantando as músicas do começo ao fim, velho Eu entrei no cinema, era 6h40 da noite Tinha criança, mais criança com mãe e família E eu lá, o velho lá Que lindo! Ai, que lindo, tô vendo o gênio, meu Deus Velho, as músicas são perfeitas Tem novas músicas Se você não assistiu nada do Aladdin Ou nada do... Nada por nada Eu nunca vi Aladdin na minha vida Vou deixar bem claro, ele é um musical Ele... O novo filme, o live action É um musical também A fórmula Disney de ser É trazer musical Até a gente fala que Toy Story é da Disney Mas não foi tanto musical Mas ainda tem música em Toy Story No primeiro Toy Story Ainda não assisti o Toy Story 4 Vocês estão vendo Hollywood Eu sou fã Eu gosto muito Já assisti vários Um, dois ou três E eu vou ver o quatro essa semana No cinema Mas... Aladdin As músicas são perfeitas Eu assisti ele em dublado Eu gostei da dublação Velho É perfeito A dublagem As músicas cantadas Você sente A noite Você só quer dançar No dia também Você dá vontade de se levantar Da cadeira e dançar Uh! É perfeito Aladdin Conquista você Do começo ao fim É um filme de Hollywood Bem feito A assinatura Hollywood É temático É carismático É empolgante As cenas Decorrentes Que passam Ele tem um pouquinho Parecido com a da animação Ele tem cenas Que são importantes Você Ele sabe Olha A galera vai comparar Isso agora Vamos fazer igual Eles fazem igual Vai ter isso A galera vai comparar Ele é um fã service Mas também Ele bebe um pouco Na fonte Mas Também Cria a sua própria Colocação de ser Ele Ah! Vou fazer isso Mas eu preciso Ter a minha assinatura também Velho O diretor Nas cenas de Corrida Que tem Do Aladdin Fugindo Com aquele O Aladdin Roubando Afanando as coisas Para sobreviver Tem É bem Sequencial É bem legal Bem interessante Bem É parecido Também Ele usa um pouco Parkour Diferente Precisaria de mais cenas Eu gostaria de ter visto mais cenas Eu sei que se tivesse mais cenas Eu ia dizer O police officer Peça Eu ia comparar Todo mundo ia sair com essa comparação Mas Ele realmente consegue fazer Muita coisa boa Aladdin Está incrível Se você não viu Aladdin Veja Os atores Como eu falei no começo O Smith Sem palavras Você não fica também Questionando Ah! O O chefão lá O pai da Jasmine Tem que ser baixinho Porque não Não precisa Eles Voltaram Ia ficar do caralho O Danny DeVito Sendo Mas o Danny DeVito Estava em Dumbo Não dava para ele fazer dois E também a A Nacionalidade dele Não ia ficar legal Com o país Da Arábia Eles usaram Muitos atores Um pouco Com a nacionalidade Próxima Para deixar aquela coisa Bem parecida Não tão forçado Para ser diferente Mas foi Bem colocado A coisa Eu vou comentar aqui Vai ser o único spoiler Que eu vou dar No final do vídeo Antes de eu falar Eu vou dizer Agora vai ter spoiler A coisa que eu não gostei O filme É Não é totalmente perfeito Tem as suas falhas Mas é um filme Que eu amei Eu me apaixonei Eu gostei É um filme Que é divertido É um filme Que você vai ter O Blu-ray Para você assistir Na sua casa Não é um filme Que você vai repetir Várias vezes Como é a animação Mas é um filme Que você vai assistir Ah, eu tenho um Blu-ray Aqui do Aladdin Vamos assistir Uma ou outra vez perdida Mas é um filme Legal É um live action Bem interessante Bem divertido É O Jafar Foi o Jafar Que não me deu medo Não me comprou Aquele medo Que eu tive Do Jafar No começo Da animação Eu sei que é Foda comparar Mas Neto Você está comparando Muito Tem que esquecer Isso Cara Esqueça isso Esqueça esse mundo É live action Live action Não tem como Um dia Vejam bem A Disney vai fazer Várias live action Já fez Já fez O livro Da Mogli Já fez A Bela e a Fera Está fazendo esse agora Vai sair Rei Leão Se fizer A É A pequena sereia E a Ursula Não me der medo Disney Isso é uma mágoa A Ursula Tem que me dar medo Porque a Ursula Me deu medo Me dá medo Até hoje Mas imagine Mas saindo Dessa briga O Jafar Não Não me comprou Ele precisaria Ser mais vilanesco Mas Aquele cara mais Astuto Que manipulasse bem Eu gostei Que usaram O cajado Está lá Referenciado O cajado Manipulando Precisava de mais Cenas de manipulação Dele Dele tomando As coisas Do sutão Dele manipulando Dele jogando As coisas Olha Eu estou aqui O papagaio Está bem foda O papagaio Tem o seu carisma Tem a sua forma De divertir De participar Do filme Como ele participa Da animação Está foda Tudo perfeito Agora vamos Para ela Ela que roubou O meu coração E vai roubar Vocês também A Jasmine Está perfeita Ela está Poso de Princesa Ela conquista Ela tem carisma Ela canta Caramba Como eu disse No começo Eu não vi o filme Em inglês Eu vi dublado Dublado E me conquistou A música Que ela canta Foi bacana A história Mudou nessa parte Da música Que ela canta Que tem um olhar Mais diferente Para isso Para a mudança De algumas coisas Mas Totalmente Perfeito O filme Gênio 100% Aladim Sim O Aladim Queridos O querido O Aladim Foi O Aladim O Aladim É um cara Tentativa De malandro Aquele cara Pespicaz Aquele cara Descolado Que está nem aí Que já sabe Com um ar triste Porque Poxa Você foi criado Por ninguém Você não sabe A sua história E ele tem Essa mágoa Dentro de si E demonstra Um pouco Mas Nesse filme Ele também tem isso Ele está bem carismático Ele está bem O artista Ah eu sou Aladim Ah beleza Vamos lá Tem a cena Que foi trocada Aquela cena do punk Que foi trocada Tem Tem tudo Ele tentou seguir Bem A linha Do live act Pegou O story Do live act Ele tentou seguir Só alterando Algumas coisas Que ficariam Encaixariam Perfeitamente Num filme Ação Música A fotografia Do cenário A cena Que o Aladim Chega Para conquistar A Jasmine Como príncipe Velho O momento Que ele Encontra A A lâmpada Também Caramba O gênio Cantando Zip Hop Uma coisa Diferente Velho Foda Eu acho Que deveria Ter um destaque Eu senti Falta Eu senti Falta De uma cena Que é depois Que o Aladim O Aladim Sai do negócio E o gênio Vai vestir ele Como príncipe Que ele canta Lá no O gênio Tá vestindo O Aladim E canta Lá naquela Naquela ilhazinha Naquela miragem Que a gente Tá acostumado É uma miragem No Egito Tal Que tá calor Tem uma ilhazinha Eu senti falta Daquela cena Empolgante Eu acho que Deve ter gravado E deve entrar Numa cena Pós-crédito Um Blu-ray Sendo estendida Que hoje a mania é essa Vamos fazer uma cena Estendida Vamos fazer Não sei o que Mas velho A minha nota Que em tatuagens Pra esse filme É nove e meio Porque é Incrível É um filme Que você tem que assistir Eu sempre digo Aqui pra vocês Quando eu faço Uma crítica Eu tô voltando A fazer crítica De filmes A minha opinião Assista E fale A sua opinião Veja a sua opinião Comenta aqui Olha eu fui Eu assisti Não gostei Ah eu fui Não gostei E outra coisa Também eu não vou estar Me preocupando Em fazer videozinho Ah saiu o filme Então Ah corre pra assistir Pré estreia Três horas da manhã Vou assistir Como eu vou começar A dizer aqui nos vídeos Eu não vivo de Youtube Gostaria muito De viver de Youtube Viver de criação De conteúdo Eu trabalho Eu sou pai Eu tenho uma família Eu tenho uma vida Eu tô gravando agora Às onze e cinquenta Da noite Tentando voltar Com força Tem dia que o cara Chega aqui Vou gravar Vou gravar Vou gravar Vou gravar E bate um desânimo O cara vai Eu vou dormir Porque eu tô cansado Eu tava quase Indo dormir Eu disse Não vou gravar Vou voltar a gravar Porque eu preciso É uma coisa que eu gosto Eu faço por gostar Eu faço por você Que assiste Eu faço por você Que dá um gostei Você que comenta Você que encontra na rua Aqui em Maceió Diz Pô gostei do teu filho O nerd tá atuado Só Pô Daqui a pouco Vou continuar preparando O palestra que aconteceu A semana é Espaço Geek Lá no Shopping Park Que eu palestrei Com o meu amigo Wagner Com a galera do Canal Bang Com a galera da Liga Teológica Cultura Nédica Resenha 100% Nota sem nota A galera toda E eu faço isso Por gostar Por ter esse palco Com vocês Espero que vocês gostem Eu espero que vocês gostem Desse vídeo Clique em gostei Se inscreve em nosso canal E agora Vem um spoiler A parte que eu Assim Que eu Insenti Que não precisaria Eu acho que foi tipo Ah não vamos fazer Uma continuação Foi o gênio No final Do gênio O gênio Ele continua Com poderes Porque tem Uma segunda As férias do gênio Tem não sei o que O gênio deveria Continuar com poderes E nesse Nesse filme Ele não Continuou Provavelmente Se virem Que consegue Que foi bem visto E a galera Vai assinar contrato Para fazer outro filme Vai dar uma desculpinha O gênio Só não quis mostrar Que tinha poderes Ainda Mas ele tem poderes Ele Opa Mas ele não Faz a sua questão E outra coisa Também Um pouco Assim que eu não gostei Foi que fugiram Do romance Um pouco Para dar A voz Independência Da mulher Não dá para eu dizer O que acontece Porque é um Puta spoiler Você tem que Eu gostei dessa parte Um pouquinho Mas não precisava Eu acho que Tenho que Romantizar um pouco Permanecer no romance Romance Mais Romance Do Aladdin Da Jasmine Porque isso é o que A gente sabia Que ia acontecer É igual a animação Não precisava mudar Tanto Um pouco Isso Mas É só isso Esse é o pequeno spoiler Que eu gostaria de dar Foi a única coisinha Que eu não gostei Mas não estraga o filme E não Não faz com que você Não goste Comenta aí Se você também Gostou disso ou não Beleza Valeu galera Nerd Foi E eu gostei Dessa camisa Aqui Chico Rei Manda mais Fica a dica Outro